Você tem uma história bonita com rosas vermelhas, uma história sua e do vô. Na funerária, além de escolher com o amor de suas filhas, nora e genro, netos e netas, para a faixa, nós escolhemos para a coroa e para o caixão, rosas vermelhas. Rosas vermelhas para irem junto ao seu corpo. Assim que fecharam o caixão, colocaram as coroas sobre ele, para te levar para o sepultamento. Uma rosa caiu no chão e eu a salvei no momento exato em que ia ser pisada. Ela segue comigo. Algumas pétalas caíram, ela muda de cor. Por enquanto, isso é tudo que eu posso desenhar.